Está encerrando, entrou a última candidata Vamos ver se o nome dele está na lista, viu? Bom, eu estive conversando com aquele senhor que está de frente, ele é de São Paulo Ele veio trazer as provas E eu comentei para ele que um dos candidatos é assassino de uma criança de 5 anos de idade Ele não acreditou Bom, está chegando mais um ali Não é o nosso candidato E parece que está encerrando Se a estratégia é chegar agora no apagar das luzes Porra, aí a merda vai ser grande Porque O que tem de segurança E PM Eu vou ser trucidado Que se foda Não veio não, chegou mais um lá Vou fechar o portão Que caralho que esse cara arrumou Será que ele entrou por aonde? Engraçado isso E ainda tem chance Porra, se ele entrar por lá Eu não consigo ver Porra, não E aqui Entrou mais um Não é Será que pode tentar entrar por lá? O cara é fechado O cara é fechado Estão dando mais alguém Estão dando os telefonemas Mais uma moça chegando Porra, se ele chegasse aqui seria maravilhoso Pegava ele no cantinho Mas não tem problema Uma hora a gente vai se encontrar Vai fechar Vai fechar lá Vai fechar Cerrou Não Você não vai se desculpa? Não 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 vai ninguém Não É que aparei no troço em dois minutos fecha vamos ver, vou desligar porque ainda tenho chance